O ar existe, mas você nunca viu o ar e nem vai ver. Nem os cientistas, eles manipulam no átomo sem ver o átomo e pode ter certeza que eles podem ir com esse planeta sem mesmo ter tocado no átomo. Assim também é a nossa fé. O fígado... Aaaaaaah! O fundamento das coisas é que você vê. O que é isso, Pedro? Isso aqui é mais pura teologia. Pura teologia. Pura teologia. O que é isso? Cachorro vira-lata, você não tá vendo? Um cachorro vira-lata? Como é que você sabe que é um cachorro vira-lata? É sem coleira. Tá, tá, tá. Um cachorro vira-lata. Agora o que é que tem um cachorro vira-lata a ver com fé com o fígado... O fígado... O salsicha! Conhecido na América como o hot dog. Os irmãos têm toda a barraquinha de Nova York. Esse aí não é? Aquele que fazia o anúncio de um amantecedor... Ô, papi! É famoso esse cachorro. Favoso isso. Favoso isso. Favoso isso. Agora o que é que tem a ver? Um cachorro vira-lata com um famoso... Cachorro de madame. Por que cachorro de madame? Ele vai no pet shop toda semana e passa talco no bumbum todo dia. Por favor, agora me explica o que é que tem. Qual é a pura teologia que explica o fato de você estar fazendo um cachorro vira-lata, um cachorro salsicha e um cachorro de madame que passa talco no bumbum todo dia. Tem cachorro na Bíblia. Onde que tem cachorro na Bíblia? Na Arca de Noé. Então vai, 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 vai. Não, 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 não. Outra teologia. Meu caro amigo palhaço, Deus ama todas as pessoas da mesma maneira. Não importa, em primeiro lugar, a sua raça. Não importa se você é comum, como o cachorro vira-lata, tem tudo em qualquer lugar. Não importa se você é uma pessoa famosa, como o Salsicha. Não importa se você é rico, grampino e passa talco no bumbum todo dia, que nem o cachorro de madame. Não importa se você é branco, negro, amarelo, roxo de bolinha azul. Não importa se você é brasileiro, americano, japonês. Deus ama todas as pessoas da mesma maneira. E um amor incondicional. Amém! Deus não faz a percepção de pessoas. E isso é pura teologia. Sabe, pessoal, é muito fácil enganar os outros. Por quê? Porque os nossos olhos são enganosos. E por que os nossos olhos são enganosos? Porque aqui dentro do nosso coração mora o engano. Nosso coração excede na nossa alma. E a nossa alma, por ter penetrado o pecado lá no Jardim do Éden, lá nos Dátalas, 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 a voz, o primeiro casal, Natão e Eva, vem passando de como uma molécula, um DNA de geração em geração. Paulo, o discípulo apóstolo dos gentis, um dos homens santos, santos porque era separado por Deus, declarou, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Se ele, que era o homem que foi e fez as coisas que realizou, para honra e glória do Senhor Jesus, se dizia o miserável réis e o mundo pecador, quem somos nós? Dentro do nosso coração há esse mal, esse mal que está desde o nosso nascimento. A semente do pecado está aqui dentro do nosso coração. Até uma determinada idade, se morrer, vai para o céu. Mas a partir de uma determinada idade, bem, a pessoa começa a mentir, começa a enganar, começa a ter pensamentos sórdidos. Uma criança, ainda muito pequenininha, é capaz de sufocar o seu irmãozinho lá no berço. Homicida, é verdade. Então, bem, olha, é muito difícil a gente discernir. É importante você ter essa consciência dentro de você. Que aquilo que você vê, você não vê dentro de uma realidade, que é aquela que se apresenta. Mas você projeta o seu interior naquela realidade e isso faz com que você cometa engano. Por isso é que Jesus disse, não vos estiveis em vosso próprio entendimento. Porque cada vez que você faz um juízo antecipado, você faz um pré-juízo e sai pré-judicado. Quer ver? Quem coloca esse papelzinho? E esse papelzinho, o que é? Você sabe que cada vez que você recebe um pré-datado, você também sai pré-judicado, né? ... A gente tem que tomar cuidado pré-datado. Sabia que Deus só pode receber cheque apocalipse? O que é que é cheque apocalipse? Eles tem que tomar cuidado com ele. O que? Porque a única certeza que a gente tem é que ele vai voltar Se você confia nos seus olhos De uma forma Tola como eu fazia antigamente Você será enganado Não só pelas pessoas Não só pelo inimigo de nossa salva Satanás, que é o mestre do ilusionismo Mas com você mesmo, querem ver? Agora não sou eu que vou enganar vocês São vocês que vão se enganar Que coca esse pacazinho? E esse pacazinho? Agora aparentemente qual dos dois é maior? O branco ou o preto? Muito bem, e agora? Preto ou branco? Vocês acham realmente que o papel está crescendo na minha mão, pessoal? Fecha atenção, meninos! Aparentemente qual dos dois é maior? O branco ou o preto? E agora? O preto ou o branco? O branco ou o preto? O preto ou o branco? Nem no preto nem no branco Os dois são absolutamente iguais Assim como é igual o amor de Deus Pelos pretinhos, pelos branquinhos Porque Deus não faz acepção entre as pessoas Portanto, não julguem Amém? Amém!